Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre antivírus, vou falar para vocês qual o gratuito que eu acho melhor. Então já se liga nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos logo ao que interessa. Então galera, antivírus para o seu computador hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia é ainda mais necessário e extremamente necessário. Já tem o antivírus que vem ali nativo do Windows, porém esse antivírus para o uso é um pouquinho mais avançado, para pessoas que acessam muitos sites, fazem muitos downloads, não é tão indicado você utilizar somente ele. Agora se você não faz tantos downloads, você só usa o computador mais basicão mesmo, aí dá de boa, né? Dá de boa. Claro que se você utiliza o Windows 10 ou Windows 11, você pode confiar um pouquinho mais nesses antivírus. Agora se você utiliza uma versão anterior como o Windows 8, o Windows 7, aí não, aí você precisa instalar um antivírus à parte mesmo, porque senão você vai acabar perdendo dados, vai acabar sendo infectado por algum tipo de vírus, vai fazer o seu computador travar, né? Porque a gente sabe que a função do vírus é realmente atacar ali, tentar roubar alguma informação, algum dado do seu computador, tipo uma foto pessoal, ou invadir alguma conta bancária, alguma coisa do tipo, contas de e-mail, contas de Facebook, Instagram, né? É isso que normalmente os vírus fazem. Não vou me aprofundar muito nessa questão, né? Mas vou falar para vocês qual o melhor antivírus. E vou deixar um link de um vídeo aqui na descrição de testes de antivírus que mostram quais são os melhores antivírus gratuitos que tem. E realmente o antivírus dessa lista que foi o melhor é o antivírus que eu já usava e é o antivírus que eu recomendo, que é o Avast, que teve a maior proteção gratuita para computadores, né? Então vou deixar o link na descrição. Eu recomendo, super recomendo o Avast. Ele tem uma interface bem bacana e bem fácil de usar. Só vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Essa aqui basicamente é a interface do Avast, ó, como vocês podem ver. Aqui tem uma forma que o contador está protegido. Você pode executar um escaneamento inteligente aqui ou pode deixar esse escaneamento pré-programado, né? Se você clicar aqui, ele vai começar a escanear o seu contador à procura de vírus. E nesse teste que eu vi nesse canal, ele coloca vários vírus ali no contador, descompacta vários vírus e coloca os antivírus gratuitos para rodar. E esse aqui é o único que tem quase 100% de proteção. Por conta, não é 100%, galera. É um antivírus gratuito. Então, um antivírus gratuito nunca é 100%. Quando o assunto é antivírus pago, aí já muda de figura. Aí o Avast não é o melhor. Aí tem outros antivírus melhores. Mas para gratuito, o Avast, na minha opinião, é melhor. E segundo também, esse vídeo que eu assisti e estou deixando na descrição para vocês, tá? Então, assim, não recomendo. Caso você for comprar, você compra ele. Compra o Macaf. O Macaf tem mais proteção. O Casper Sky tem mais proteção. Mas para gratuito, o Avast é melhor. O mais pesado é o AVG. Tem um pessoal que fala muito do tal do Panda. Só que o Panda não tem uma proteção tão boa. Nos testes que esse cara fez, o Panda foi um dos que ficou com a pontuação mais baixa. Mas para gratuito, a gente tem mais um dos que ficou com a pontuação mais baixa. Mas para gratuito, a gente tem mais um dos que ficou com a pontuação mais baixa. E aí A gente tem mais um dos que ficou com a pontuação mais baixa. A CIDADE NO BRASIL